Climão de contagem regressiva, faltam apenas três jogos para o acesso do Londrina à Série B do Brasileiro. No próximo fim de semana, o adversário é o Madureira fora de casa para a definição da classificação na primeira fase do campeonato. No outro fim de semana, o confronto já vai ser válido pelas quartas de final. O primeiro, na casa do adversário, e a decisão da vaga vai ser aqui no Estádio do Café. Essas definições a gente já tem, porque os resultados desta rodada do fim de semana na Série C do Brasileiro ajudaram demais o Londrina Esporte Clube. E o leque também se ajudou, venceu em casa com climão de festa. Nem mesmo o calor de 36 graus na hora do jogo impediu a torcida de fazer o maior público do Londrina nesta edição da Série C. Mais de 10 mil pessoas viram o leque começar o jogo, disposto a garantir a classificação de maneira antecipada. O atacante Bruno Batata não costuma desperdiçar oportunidades assim. Por outro lado, o zagueiro Silvio não é de marcar gols. Só que após escanteio, a bola sobrou para Zé Rafael. O meia ignorou a zaga adversária e quase fez. Na sobra, o defensor balançou a rede aos 36 minutos. Gol de Silvio, Londrina 1 a 0. E durante a semana conversamos e eu vim para campo tranquilo, sabendo que eu e meus companheiros iriam dar de presente um grande jogo para a torcida. É o jogo do líder contra o vice-líder, cara. Quem errasse menos ia ganhar o jogo. Nós erramos principalmente no lance do primeiro gol. Ainda no primeiro tempo, Edmar teve que sair por causa de dores no joelho. Quirino entrou no lugar dele. Quirino, o iluminado. Na etapa final, ele mostrou que contra o Tupi, ele fica inspirado. Neste lance, quase. O meia netinho foi outro que entrou no decorrer do jogo para incendiar a partida. Após bela jogada do meia, pela direita, Quirino concluiu aos 29 minutos do segundo tempo. Gol que saiu do banco de reservas. Londrina 2 a 0. A tarde era a mesma do leque. Até quando a zaga falhou feio, a recuperação na sequência foi digna de aplausos. O jogo de futebol, ele se define na última parte dele, nos últimos terços. No último terço, que no caso, nos últimos 30 minutos. E nós não tínhamos força nos últimos 30 minutos para conseguir, de repente, fazer uma pressão em cima do Londrina e buscar diminuir esse resultado. O domingo também foi de estreias. O goleiro Marcelo Rangel foi acionado e mostrou eficiência. Foi a primeira oportunidade que ele teve de atuar oficialmente pelo Alves Celeste. Quem também fez o primeiro jogo como titular do leque foi o zagueiro Luizão. Aos 40 minutos, o defensor deu este chutão. A zaga mineira falhou e Bruno Batata definiu o placar no Estádio do Café. Londrina, agora líder do grupo, 3. Tupi, vice-líder, 0. O resultado já garante o leque nas quartas de final da Série C. E o melhor, o Tubarão já sabe que fica com uma das duas primeiras colocações. E isso significa que o próximo jogo aqui em casa vai ser o confronto para definir quem sobe para a segundona nacional. Lá tem Fortaleza, lá tem o Asa, que está muito bem. América do Rio Grande do Norte tem tradição, tem torcida, tem o estádio, times de camisa. Vila Nova de Goiás está fazendo uma campanha fantástica, tem essa briga ali na reta final, confiança subindo de produção no momento certo. Então, futebol é difícil, a gente já viu isso ano passado, para a gente subir para a Série C. Então, não dá para escolher adversário não, serão adversários dificílimos. Acaba Londrina agora, tem a chance de terminar em primeiro, não depende de ninguém, só de nós mesmos. Então, vamos lá para Madureira, no Rio de Janeiro, ganhar o jogo e terminar em primeiro. Londrina foi merecedor da vitória e está de parabéns pela grande festa que foi feita aqui hoje. Há muito tempo eu não vejo uma praça assim tão bonita e as pessoas com muito respeito, com muita cordialidade e está de parabéns a cidade de Londrina. Que palavras, hein? Falta só uma rodada para terminar a primeira fase da Série C do Brasileiro e olha só como é que ficou a classificação do grupo do Londrina. O Leque, ele é o líder e só depende dele para avançar de fase como primeiro colocado. O Tupi, que é o vice-líder, pega o Brasil de Pelotas na próxima rodada e o Xavante pode ficar de fora depois de muito tempo no G4, hein? A portuguesa subiu para a terceira posição e olha só que briga. Brasil de Pelotas, Juventude e Guarani estão todos empatados com 26 pontos. Temos aí quatro times brigando por apenas duas vagas. Na outra ponta da tabela, os rebaixados já foram definidos. O Leque rebaixou o Caxias lá naquele outro fim de semana e o Guaratinguetá em confronto direto rebaixou Madureira do Rio de Janeiro. Madureira e Caxias já rebaixados.